Fala gente, sejam todos bem-vindos, queridos alunos e empreendedores. Hoje vamos falar um pouquinho sobre MEI, Microempreendedor Individual. É isso aí. Se você ou o aluno está estudando sobre regime tributário, eu quero te passar de uma forma muito objetiva todos os pontos que você precisa saber sobre o microempreendedor individual. E se você, meu querido empreendedor, está precisando se formalizar diante da legislação, esse é o melhor caminho para você. Vem comigo que eu vou te mostrar sobre isso. Bora lá então, meu povo. Quero dar um recadinho antes de começarmos aqui. No descritivo do vídeo eu deixei o link do PDF que eu vou apresentar agora aqui para vocês. É um material bem legal que pode ajudar e complementar no teu estudo e nas tuas pesquisas sobre MEI. Fechou? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilha com a galera toda aí e vamos administrar juntos. Vamos lá então. Microempreendedor Individual. Pessoal, vamos começar pela definição. Vamos, como eu diria o poeta, pelo começo. Precisamos entender o seguinte. O regime tributário MEI, ele funciona como um modelo simplificado de empresa para quem trabalha por conta própria em atividades não regulamentadas por entidades de classe. Como assim? Vamos dar uma simplificada nisso aqui. Exemplo. Você vende bolo. Vende por conta própria lá. Vende os seus bolos. Legal. Trabalha de forma informal, né? Sendo redundante um pouquinho. Beleza. O que você quer fazer agora? Eu quero... O meu negócio está crescendo. Eu quero legalizar. Eu quero tornar realmente uma pessoa jurídica. Eu quero ter o CNPJ. O regime tributário mais simples, quando nós falamos em regime tributário, só para deixar isso simples, pessoal, é a forma que o governo, que a Receita, vai tributar, ou seja, vai cobrar os impostos da tua empresa. De uma maneira bem simples falando, só para você saber, tá? Então, a forma de... A maneira de se formalizar mais simples possível, ou seja, o primeiro passo para você se tornar uma empresa, é por intermédio do MEI, do Microempreendedor Individual, tá? Nessa modalidade, você registra lá, através, obviamente, do teu CPF, você cria a tua empresa, e você já tem aí o seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, o teu CNPJ, que vai abrir uma série de portas para você, que a gente vai entender aqui. Beleza? Olha lá. Para se formalizar como Microempreendedor Individual, o que você precisa para se tornar uma MEI? Primeiro, ter faturamento anual de até R$81 mil, isso é ano, tá? Ou proporcional ali aos meses trabalhados. O que isso quer dizer? Você não pode faturar mais do que esse valor, porque senão esse regime tributário já não vai servir para você, você já vai ter que ir para um outro regime. Aí seria um outro assunto, um outro vídeo, tá, pessoal? Esse realmente é o ponto de entrada. Não ser sócio, administrador ou titular de qualquer outra empresa, né? Ter no máximo um funcionário contratado, porque esse regime tributário, o MEI, ele permite você registrar apenas um funcionário. E dentro do Microempreendedor Individual, no site, eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo também o link do portal do empreendedor, ali você vai ver quais são as atividades permitidas para que você possa se enquadrar como uma MEI, tá? Talvez você pense assim, professor, qualquer atividade pode se enquadrar como Microempreendedor Individual? Não. Existem algumas ressalvas, inclusive eu vou mostrar já para vocês aqui no próximo slide, tá? Mas existem ali mais de 450 atividades que são permitidas no registro, na formalização do Microempreendedor Individual. Olha lá, quem não pode se tornar uma MEI, tá? Menores de 18 anos, né, ou menores de 16 não emancipados, obviamente, né, porque ele não vai ter a capacidade civil para exercer tal função. Estrangeiros sem visto permanente, pensionistas e servidores públicos também não podem ter a MEI. E profissionais que querem exercer uma atividade regulamentada por um determinado órgão de classe, como médicos, psicólogos, advogados, arquitetos, economistas, pois são considerados profissionais liberais e não exercem uma atividade empresarial. Isso aqui tem tudo a ver com o que eu estava comentando agora há pouco. É muito comum, pessoal, por exemplo, um fisioterapeuta, eu quero, estou atendendo, quero formalizar o meu negócio, será que eu consigo me enquadrar no MEI? Não é possível, tá? Justamente porque, como nós vimos aqui no slide, o fisioterapeuta, como eu acabei de exemplificar também, por mais que não está ali no nosso exemplo, ele é considerado um profissional liberal, que tem ali um órgão de classe, né, que faz a regulamentação da sua profissão, e automaticamente isso não é considerado uma atividade empresarial, então não é permitido, a MEI não consegue enquadrar esse tipo de profissional, perfeito? Faturamento. Eu já tinha comentado ali há pouco, né, sobre os 81 mil reais por ano, e é importante o seguinte, né, entender que esse valor é proporcional aos meses trabalhados. Se a gente fizer um rateio do mês, você só para ficar um pouquinho mais fácil, você poderia ali faturar até 6.750 reais por mês, que daria essa média aí de 81 mil reais por ano, beleza? Vale a pena a gente ressaltar essa questão. E existe aqui as obrigatoriedades de comprovação e isso é diante da receita. Por exemplo, todo ano você vai ter que fazer a declaração anual daquilo que você faturou, tá? Eu quero deixar até uma dica para você, aí é mais agora para o empreendedor, não para o estudante, tá? Se você está procurando formalizar o teu negócio, procure um contador, tá? Procure um contador, ele vai poder te orientar melhor e enxergar a realidade da tua empresa hoje, para ver se realmente a MEI se encaixa no teu negócio. Próximo. Quanto custa ser MEI? Como eu disse, nós estamos falando sobre o ponto de partida de um regime tributário, né? É o regime mais simples possível, né? Justamente porque tem esse limite, um valor menor de faturamento permitido, né? Você pode contratar um funcionário, existem vários benefícios, mas estamos falando de um ponto de partida, ou seja, para você começar a se formalizar e a sua empresa aí é a empresa de uma pessoa só, que eu gosto de brincar, tá? Então assim, pessoal, quais são os valores que você vai ter que pagar por mês, né? Que é o DAS, né? Que é a declaração simples ali. Atividade do MEI, isso aqui é separado por atividade. Se você é um comércio ou uma indústria, você vai, será cobrado de você o INSS, né? É 5% do salário mínimo, R$55,00, mais R$1,00 de SMS e imposto sobre serviço e isso aqui vai dar ali o valor da sua DAS de R$56,00 por mês, que você vai ter que pagar no mínimo esse valor aqui por mês, tá? Se você presta serviço, R$55,00 de INSS mais R$5,00, no caso aí sim do ISS, tá? Corrigindo o valor acima aqui de R$1,00, é referente a ICMS e o de serviço aqui o ISS, tá? E estão totalizando R$60,00. Comércio e serviços, né? Você terá então ICMS mais o ISS, que é o imposto sobre serviço. Então você tem R$55,00 de INSS mais R$6,00, que soma R$1,00 do ICM e mais R$5,00 do ISS, totalizando uma guia de R$61,00 por mês. Professor, é só isso de imposto? E se eu contratar um funcionário, eu não tenho que pagar sobre ele ou algum outro valor? Aí sim, aí você tem a guia de FGTS, que você vai ter que recolher e pagar também referente ao teu funcionário, beleza? Vamos lá, pessoal. Direitos do microempreendedor individual, benefícios da previdência social, isso aqui vale muito a pena a gente ressaltar. Você, se cadastrando no MEI, automaticamente você tem direito aos benefícios da previdência. Exemplo, você, mulher, é uma microempreendedora individual, engravidou, você tem direito, por exemplo, ao auxílio maternidade, tá? Então todos os benefícios da previdência, até referente à aposentadoria, o tempo de contribuição, logicamente, se encaixando em todos os requisitos, você tem direito também à questão da aposentadoria. Emitir nota fiscal como pessoa jurídica, isso é muito legal e abre portas para você. Por isso que é muito importante você se formalizar ou formalizar o teu negócio, né? Você realmente se tornar uma empresa, isso é muito legal, isso vai abrir portas para o teu negócio, tá? Abrir conta jurídica e tomar empréstimos exclusivos para MEIs ou contratar outros serviços financeiros. Pessoal, isso aqui é interessante, tá? Você tendo um CNPJ, né? A empresa aí, a pessoa se formalizando, tendo o seu CNPJ, isso abre muitas portas com os bancos, por exemplo, para você conseguir um bom capital de giro com taxas muito mais atrativas, tá? Você vai ter acesso a linhas de crédito que realmente vão poder facilitar no teu negócio. Tanto para capital de giro, como eu disse, ou talvez para você, você precisa de um capital para fazer um investimento, ampliação da tua empresa, as linhas são muito melhores, tá? Além também de facilitar no aspecto de gerenciamento financeiro. Por exemplo, com uma conta jurídica, você centraliza toda a parte financeira da tua empresa, obviamente, na conta jurídica, fazendo um princípio financeiro importantíssimo que separar despesas pessoais das despesas da empresa. Então, você centraliza tudo na tua conta jurídica e é muito melhor, tanto para você, pessoalmente falando, e para a gestão financeira da tua empresa também. E como eu já disse, é permitido contratar um funcionário. Pergunta, tirei até do site isso aqui, tá, pessoal? Quem abre uma MEI pode encerrar a empresa em qualquer momento? Olha lá, para você encerrar essa MEI, basta acessar o portal do empreendedor, que eu disse aqui, que eu vou deixar o link para vocês. Entrar na seção, já sou MEI, selecionar a opção baixo e seguir os passos indicados. Com isso, acontece a baixa cadastral do CNPJ e o MEI deixa de existir. Uma pergunta que às vezes fica no ar. Minha empresa começou a crescer, estou faturando mais de R$81 mil por ano. Automaticamente, o que você precisa fazer? Juntamente com o teu contador, você vai se desenquadrar do microempreendedor individual e, possivelmente, você vai se enquadrar em um outro regime tributário, que é o Simples Nacional, tá? Que ele permitirá você ter uma linha maior de faturamento, como outros benefícios. Isso vale também a pena a gente ressaltar aqui. Galera, se você curtiu essa aula, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com a galera toda, aquela coisa que a gente sabe, tá? Espero vocês numa próxima. Fui, valeu, tchau, tchau!